Caio pós, hoje é piso, hoje é pedrinho, é pedrinho Derruba essa raba em mim, faz o menino subir Eu sou o quarto, só do meio em cima, ela dá 7 como 4 Olha o braço de rei, legal de rainha Eu vivo tão bem, por isso ela vem da pinga Me vê contando e fazendo essas notas, ela olha pra mim e me chama de gênio Só de amarela ela mata e rebola, eu acho que ela quer ganhar um tanho Acho que eu vou contar, um avião só pra voar Eu vou dar as estrelas, eu toco, ela dá o seu Chego no fundo dela, eu me sinto submarino, me chama de ócama É que eu sei esse labirinto do mar, quer que eu ser eu vou te pegar Te pegar, sou um pirata do caribe, você é o tesouro e agora eu vou te roubar Baby, faz strip nas suas correntes, você não precisa atirar pra santa Essa mina é louca, quer ficar mamando na fogada força Estilo de modelo, postural de bote e cara de moça Ela não basta, vamos cair em cama, quer que depois dos filhotes deles não seja referente Tenho muito dinheiro, por isso ela joga por passar Casa comigo, ela tem a esperança Ela que é pau, pede, pera da semana Na semana, pés luba tudo no chão Tô zoando o jeito, tô zoando o cabelo Derruba essa raba em mim, faz o menino subir Sou popstar do mainstream, joga lá da sete como atriz Trajado com traje de rei, de rainha Eu vivo tão bem, por isso ela vem na pica Vai, 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 vai Vai, 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 vai Um por cento, hein? Vai acabar. Um por cento, tá um por cento. Tá um por cento. Tá um por cento. Cê vai ver. Tá um por cento. Mas não vai te ligar. Vai te ligar sozinho. Vai te ligar sozinho. Tá travando a caminhada já. Não foi feito ali. Vamos logo na cama, truco. Tá um por cento, é sério. Tá um por cento. 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 Obrigado.